Hoje eu vou começar a gravar meu vídeo com vocês, mas antes, deixa o like e se inscreva no canal. Deixa eu dar com a minha bolsa. Ela é toda assim, bonitinha. Ela tem a Frozen e a Minnie. A Minnie! Eu não sei o nome dela, eu acho que eu vou chamar ela de Minnie. Aqui atrás tem a Elsa e a Frozen. Ele é bem espaçoso, então vamos começar com esse bolso aqui da frente. Ela é aqui de costas, tá bom? Vou começar com o meu caderno. Bem bonitinho. Olha que capa dura. Gente, meu nome não vai acento, tá? No ar, meu nome não vai acento no ar, tá bom? Não vai acento. E atrás ele é essa capa aqui boa. Eu acho que fica fazendo assim, olha. E desenhar e apagar. Aqui dá pra desenhar e dá pra apagar. Meu caderno de tarefas e de recados. É vermelhinho. Coisa mais bonita do mundo, gente. Olha aqui. Eu não vou mostrar tudo porque os dois eu já fiz muita atividade e muita tarefa. Então eu não vou mostrar tudo porque senão vai demorar muito. Mas olha as capas, que linda. Vermelhinha e vermelhinha. Só que isso aqui não tem o adesivo que eu arranquei. E esse aqui tem o adesivo que eu não arranquei. Gente, a tarefa é totalmente igual, ó. Gente, esse aqui é o de tarefa? Ou de recado? Esse aqui é o de tarefa ou de recado? Se vocês disseram, esse aqui é o de recado, você acertou. E esse aqui de tarefa, você também acertou. Porque tem escrito tarefa. Ali embaixo é escrito tarefa. Recado. Recado. Aviso, 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 aviso. Agora eu vou pôr meu pê, não. Que é a coisa mais bonita. Como eu sou burra, eu esqueci da régua. Olha que régua linda. Olha que régua linda. O que tá escrito? Quem tá rachada? E eu não sei quem tá escrito. Quem tá rachada? Porque meu irmão rachou. Olha aqui. Tem uma bolinha. Eu vou botar aqui atrás. Atrás do caderno, que eu gosto de botar. Meu penal é mesmo a coleção do que a bolsa. Olha, é da Fro. Tem, mas é dessa vez que tem esse menino aqui. A Olaf, a Elsa, Frozen. E o Dona? O Jonathan? Ah, não sei o nome. Eu chamo ele de Jonathan. Olha que bonito. Aqui tem várias árvores. E é bem bonito. Sim. E aqui tá escrito Frozen. Olha que lindo. Essa decoração. Aqui tem uma etiqueta. E tem dois botes só na frente. Um, dois. E aqui tem a mesma coisa aqui da bolsa. Que tem um brilhinho, sabe? Tá vendo? Gente, tem a mesma coisa da bolsa. Tem a mesma coisa da bolsa. Tem a mesma coisa da bolsa. Olha isso. Que bonito. Então, a gente primeiro vai fazer esse bolso aqui. Faz os lápis de cor. Flap de cor. Então, assim, vai estar na ordem. Primeiro, o Z. O Z. O Z. O Z. Os lápis de leite. Um forte e um claro. O amarelo e laranja. O azul claro e azul forte. O roxo, o cinza, o preto e o marrom. E também tem meu apontador roxinha e minha borracha roxinha. Roxinha, roxinha, roxinha. Roxinha não. Então, vamos para as canetas. Aqui é a minha parte preta. Então, eu tenho essas canetas verdes. Uma caneta de gel, de ponta fina, de gel também. E esse marca-texto. 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 Olha que coisa linda esse marca-texto. Ele tem... Tá meio acabadinho. E essa caneta marca muito na parte. Luz amarelos. Uma... Todas essas canetas aqui que eu tô mostrando, tudo de ponta fina, ó. Ui, caneta, 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 caneta. Olha que caneta bonita. Ó, caneta bonita fina. Quando eu falo ponta fina, é ponta fina. Porque ela é muito grande, essa ponta. Essa marca-texto amarelo. Que é dessa marca aqui, ó. Se, se, se. Se. Assim. Caneta bonita fina, caneta bonita fina, laranja e azul, roxo e rosa. E tem uma caneta que não é de ponta fina. Uma caneta de caneta. Que é a rosa, né? Essa aqui. Ela sai azul. Sai azul. E ela tem um furinho. E ela tem essa borrachinha em cima. Olha que borrachinha linda. Aqui eu arranquei a senhorinha. Tá bom. O canal. Agora vamos passar aqui na boca. E esse bolso aqui já tá próximo. Esse daqui, ó. Esse daqui agora. Aqui, ó. Tem um pote. Ai. Ai, professora fala. Vai fazer alguma coisa. Vai brincar. Vai fazer alguma coisa. Eu brinco com esse pop. Tinho. Lá no cantinho. Que tem. Que brincar. É muito bonito. Essas cores. E é um patinho. Olha que cores lindas. As minhas cores. Pris de léperes. Que eu comprei. Rosa. Amarelo. Azul e azul. Essas cores são muito bonitas. Agora vamos. Essa parte aqui. A gente pensava. Como eu sei que na aula de educação física. A minha professora fala. Levem uma blusa. Pra botar. Porque senão a de aula vai manchar. Vai ficar tudo suado. Ele vai suar. Daí eu levo essa daqui. Mas a gente não tem educação física. Mas eu levo. Olha essa aqui. Ela é um leão. Nos arbustos. Mas a gente tem que domar. Domar. Pra ficar frio. É que a gente receita para a Trader House. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixa o lado. Se inscreve no canal. Aperta o sininho. E tchau.